Fevereiro na Globo Em Porto dos Milagres, todos sabem que Frederico é um filho querido de Iamanjá O mar a gente enfrenta com coragem, com mão firme no leme e muito respeito Um pescador valente e apaixonado que um dia teve uma grande surpresa no mar Como é que você veio parar aqui nesse mar? Você ainda vai ser o rei desse mar E ele vai ajudar esse verdadeiro filho a se transformar num homem forte de corpo e espírito Capaz de enfrentar qualquer desafio Me dê uma luz, me mostre um novo destino, me ajude a chegar lá minha mãe Iamanjá! Dia 5, estreia de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares Inspirada na obra de Jorge Amado A próxima novela das oito Porto dos Milagres A próxima novela das oito milagres